E olha, mudando de assunto por aqui, daqui a pouco tem mais participação popular, mas atenção a esse quadro que eu tenho muito gosto de trazer aqui dentro do nosso programa. Há um ano, o senhor Francisco Alves de Oliveira, 72 anos, sofreu um AVC. Hoje ele está sendo cuidado pela irmã dele, a Sandra Alves, e está necessitando de ajuda para ter uma melhor qualidade de vida. É gente, esse é o nosso apelo no ar de hoje. Olha, minha preferida, muito bom dia a você. E para quem está do outro lado da telinha, nós estamos no novo milênio, exatamente na casa do Francisco Alves, e aqui ao meu lado a Sandra Alves, que é irmã dele. A situação dele, você já disse aí, ele teve um AVC e necessita, portanto, de muita coisa. E o que você puder ajudar, aí já está o pique do nosso Francisco Alves, ele que sofreu este AVC. Sandra, o que é que ele mais necessita? Bom dia. Bom dia. Hoje ele está necessitando mais é de fralda, de leite, de massa, que é o que ele se alimenta mais é de massa e de leite. É o que mais ele está precisando no momento. É o que mais ele está precisando no momento. E medicação, o que é que ele toma? Ele ainda não está tomando, porque agora que eu estou levando ele no médico. Ah, você tem que retornar ao médico, né? E aí ele tem dois exames na fila de espera, e só quando eu fizer que ele vai tomar o remédio dele. Tem que retornar para o médico repassar toda a medicação. Toda a medicação. Já que ele perdeu a última vez, né? Perdeu, perderam as receitas dele. Aí não tem como ele tomar remédio agora. Ele sofre há quanto tempo? Está com dois anos. Dois anos. Aqui na cadeirinha, da cadeira ele vai para a cama. É. É sossegado. É sossegado. Agora, olha, eu cheguei aqui brincando com ele e quero ver se ele vai dizer agora. O papai chegou. O papai chegou? Chegou, papai chegou. Então, está aí. A gente espera que você, do outro lado, ajude. Ajude com um real, com dois, com três. E nessa soma de todos, com certeza vai dar tudo certo para o nosso Francisco Alves. Ele que tem 72 anos. Diz que tem umas quatro a cinco namoradas. E aí o homem é esperto. Ele está mais esperto que o Francisco Souza aqui, o nosso cinegrafista. Opa. Então, está aí o nosso Francisco Alves de Oliveira, 72 anos. Está aí o Pix dele. O Pix é da Caixa Econômica Federal. E aí vamos ajudar, portanto, a este homem comprar principalmente a sua alimentação. Como eu disse aqui, a Sandra Alves, que é irmã dele. E esse quadro aqui é o quadro realmente que eu adoro fazer. Gostaria que não tivesse ninguém precisando. Mas já como precisa, a gente vai até o local. Três, Oliveira, minha preferida. Muito obrigado mais uma vez a você. Essa paciência sua de a gente, nesse quadro, realmente ajudar as pessoas. Portanto, só mais uma vez. É a alimentação que ele precisa. É a alimentação e fralda. É o que mais ele está precisando no momento. Ele voltou ao médico quando? Daqui a três meses para eu voltar com ele. Está certo. E ele já está me perguntando se eu não vou tomar café. Eu vou tomar café sim. Tem café para o papai? Tem, minha irmã traz. Está certo. Esse é o Francisco Alves. Volto com você. Três, minha preferida. Este foi mais um quadro aí que realmente ajuda as pessoas. Você. Black, mais uma vez, muito obrigada. Aquele abraço especial na Sandra, no seu Francisco, que são dois batalhadores. Na tela, o fixe para você. São pessoas que estão precisando de ajuda. O seu Francisco precisa de fralda, alimentação. Seja ferramenta de Deus, como sempre. Que Deus possa tocar seu coração e você ajudar quem precisa. É dois reais, cinco reais. Faz a diferença na vida do seu Francisco. Eu gosto bastante que esse quadro seja ao vivo para ser real. Bem real para você aí de casa que acompanha a nossa programação. Está lá o seu Francisco. Uma figura de pessoa iluminada. É um sorriso, é uma alegria. Já oferecendo café da manhã para o Tony Black. Que eu tenho certeza que ele está bem servido. Em boa companhia. Ô, seu Francisco, um abraço para o senhor, viu? Que prazer enorme conhecê-lo daqui, tá bom? Que a gente possa te ajudar.